Eu decidi que o meu emprego é uma droga. A economia é uma droga. E a única maneira de as coisas melhorarem é eu fazer algo diferente. E o que você vai fazer? Eu vou começar um negócio de marketing de rede. E o que é isso? É um modelo de negócios que permite que você construa um grupo de distribuidores e consumidores que compram os produtos vendidos pela empresa. E isso parece com um esquema de pirâmide. O que você quer dizer com um esquema de pirâmide? Uma daquelas coisas onde só quem ganha muito dinheiro são as pessoas do topo. Você quer dizer como na empresa que você trabalha? Mas você não tem que entrar no início para ganhar algum dinheiro. Na verdade, em uma boa empresa de marketing de rede, você pode ganhar mais dinheiro do que as pessoas acima de você, se for mais produtivo. Você tem certeza de que não é um esquema de pirâmide? Sim, como tem tanta certeza. Um esquema de pirâmide é quando você ganha todo o seu dinheiro recrutando outras pessoas e não existe produto ou serviço sendo oferecido. Mas ainda me parece um esquema de pirâmide. Em uma empresa de marketing de rede legítima, você ganha dinheiro baseado no consumo e venda dos produtos pelas pessoas da sua equipe. Ainda me parece um esquema de pirâmide. De que maneira? Porque quando você desenha parece uma pirâmide. E em que isso é relevante, só aparece com um esquema de pirâmide. Se fosse desenhar a organização onde você trabalha, que formato teria? Uma pirâmide. Se fosse desenhar a organização de sua igreja, que formato teria? Uma pirâmide. Se fosse desenhar a organização do grupo de escoteiros, que formato teria? Uma pirâmide. Você está entendendo o meu ponto? Sim. Eu não tinha ideia de que existiam tantos esquemas de pirâmide por aí. Você realmente acha que pode ganhar dinheiro com esse esquema de pirâmide? De acordo com o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos e a Associação de Vendas Ciretas, com o mesmo tempo e esforço eu tenho 5 vezes mais chances de ganhar 100 mil reais no marketing de rede do que na minha droga de emprego. Eu também odeio o meu trabalho. É por isso que jogo na loteria todos os dias. Talvez você também devesse começar o seu próprio negócio ao invés de deixar a sorte decidir o seu futuro. Mas eu ouvi pessoas falarem mal do marketing de rede. Tipo quem? Tipo meu cunhado. Ele é bem sucedido? Não. Ele tem um negócio próprio? Não. Você considera ele como uma pessoa que tem credibilidade no assunto? Não. Você considera ele como uma pessoa que tem credibilidade em qualquer assunto? Acho que não. Então por que algumas pessoas dizem que o marketing de rede não funciona? Pela mesma razão que algumas pessoas acreditam que o sistema de previdência privada do governo é sustentável. Existe algum profissional de credibilidade que apoie o marketing de rede? Você conhece Roberto Kiyosaki? O autor de um dos livros mais vendidos sobre finanças de todos os tempos? Não. Ele é um grande defensor do marketing de rede. Ele o chama de o negócio perfeito. Já ouviu falar de Donald Trump? Sim. Ele tem um cabelo engraçado. Ele também é um grande defensor do marketing de rede. Conhece Max Geringer? Consultor de negócios conhecido no Brasil e no mundo? Não. Ele também apoia o marketing de rede. E você acha que essas pessoas são mais experientes que meu cunhado? Sim. Eu ainda acho que isso parece um esquema de pirâmide. Você está de brincadeira? Ouviu alguma coisa que eu disse? Sim. Mas eu ainda acho que é um esquema de pirâmide. Pode por favor me explicar o seu argumento? Eu só acho que é um esquema de pirâmide. Eu acho que vou indo embora. Espere. Você não vai tentar me recrutar? Não. Por que não? Eu pensei que tinha dito que era um esquema de pirâmide. Eu disse. Mas eu acho que quero entrar agora. Eu prefiro jogar spray de pimenta nos meus olhos ou me jogar de uma ponte do que ter um idiota incompetente como você na minha equipe. Ou... Ok. Falo com você depois. Eu acho que não. Eu acho que é um esquema de pirâmide.